Hey pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio de Pokémon Let's Go Pikachu! E nesse episódio, bom, eu já comecei aqui nos ares com o maior estilo de todos em cima do meu Charizard, eu sei! Eu também tomei um susto quando isso aconteceu na primeira vez, mas... Tá, não quero usar o Lure. Eu juro pra vocês que eu tomei um susto quando eu me vi aqui em cima, eu tenho um pouco de medo de altura, mas... Nem tanto assim, tá legal, é um pouco baixo até. Mas, bom, vocês tão vendo tudo isso daqui que eu estou sobrevoando com o Charizard, eu já enfrentei todos esses caras, todos esses pokémons. Eu já capturei absolutamente todos os pokémons que são possíveis de pegar aqui até onde eu saiba, inclusive aquela bonita ali. Ah, é, não tem muito o que dizer além disso, eu já derrotei todos eles, eu poupei o trabalho de vocês. Porque aqui é basicamente uma área pra isso, é só pra você enfrentar treinadores e upar, e ter acesso a um outro lugar do mapa. Mas, eu já entro nisso mais tarde com vocês. Por enquanto, eu só quero mostrar todo o progresso que eu fiz, eu upei pra caramba, vocês já já vão ver. Mas o mais importante é que eu estou nos ares, eu não sei porquê, mas nesse local aqui você fica mais pra cima. Eu acho que é pra poder cruzar uma área mais rápida. Enfim, updates. Eu tenho 70 pokémons na Pokédex. Isso é mais da metade do que nós estávamos... Aliás, não, não é mais da metade. Qual o meu problema? Eu sou de uma área, eu sei, mas... Tá, são 150 e poucos pokémons, incluindo os especiais. Então, é um pouco menos da metade. Mas ainda assim, parece que eu já fiz um grande progresso. Embora eu não tenha feito, ainda nem tenha chegado na metade deles. Meu maior objetivo nessa série, acreditem, é completar a Pokédex. Então, talvez vocês vejam alguns episódios em que eu pule bastante progresso da Pokédex. Porque não é relevante gravar eu pegando pokémons assim, off, só por pegar. Mas, agora que nós temos quase metade da Pokédex concluída, as coisas devem andar um pouquinho mais rápidas. E, como eu ia dizendo também antes, no início, eu tenho mais coisas pra mostrar pra vocês. E uma delas é aqui dentro dessa loja. Eu quero continuar completando a Pokédex. E eu vou fazer uma coisa muito importante aqui dentro dessa loja para concluir isso. Porque só tem um pokémon naquela área onde nós estávamos que reage a certa coisa que vamos comprar aqui. E esse pokémon pode nos dar três pokémons diferentes na primeira geração. Vocês sabem de quem eu estou falando, não é? Tá, eu tô... Fuck! Era o timing perfeito que eu tinha preparado. E não era o vendedor certo. Ai, mas que droga, tá legal. Esse daqui é o andar certo e tem que ser, né? É, ok, o andar certo. Então, eu vou comprar uma Firestone. Vocês já devem saber exatamente de que eu estou falando, mas... De qualquer jeito, vamos manter o segredo. Porque uma Thunderstone também vai ser necessária. Não sei se eu tenho. Talvez eu tenha, mas... Eu sei que a outra Waterstone eu já tenho. Então, agora, com essas três pedras, nós vamos usá-las para evoluir. Ninguém mais, ninguém menos do que o nosso Eevee. Ou melhor, nossas três Eevees que eu vou substituir aqui agora. É, naquela área onde estávamos Spawna Eevees. Então, foi perfeito para poder coletar alguns para mim. Eu peguei pelo menos três para poder fazer essa evolução, mas... Eu realmente não quero arriscar o meu Shiny e Eevee para fazer evolução. Eu sei que muita gente pediu para evoluir o Shiny, mas... Cara, ele é muito fofo branco e eu não quero transformar ele em um bicho colorido bizarro. Desculpa, mas eu prefiro muito mais o Eevee branco. Enfim, vamos usar agora todas as três Stones em uma montagem muito legal. E agora, depois dessas cenas que com certeza vão levar horas para serem renderizadas no meu computadorzinho. Nós agora temos três novos pokémons na Pokédex. O Vaporeon, o Jolteon e o Flareon. E, cara, eu não poderia estar mais feliz por me livrar deles, porque... Eu não tinha a menor intenção de ter o Eevee na minha equipe, mas... Eu preciso completar a Pokédex de um jeito ou de outro. E, para ser bem sincero, pessoal... Não, eu não vou falar isso. É um segredo. Eu quero vir aqui no Poké Center, porque, de novo... Nós estamos com o objetivo de completar a nossa Pokédex. Não se preocupem. O episódio não vai ser só isso. Logo mais eu vou para um ginásio. Mas, antes, eu preparei uma coisa aqui para vocês. Então, eu vim aqui pegar alguns pokémons do Poké Park. E... É... Ok, vamos lá. Eu já fiz um tutorial. Vocês sabem, não é? Mas, não. Vocês estão se enganando. Vocês acham que eu estou aqui para pegar o Meltan. Na verdade, talvez eu esteja. Mas, ali estão os meus pokémonzinhos. Incluindo um Dito. Eu sei. Não é muito impressionante para quem tem um Pokémon Go. E, provavelmente, já pegou um Dito. Sai daqui, Pikachu. Que isso? Tem um Geodude de Alola e um Meow. Por que eu trouxe esses aqui? O Geodude eu só trouxe pelo Roleplay. Mas, o Dito, eu não sei. Eu tenho quase certeza que não tem como pegar no Let's Go. Talvez eu esteja errado. Mas, enfim. É mais fácil eu transportar do Go para o Let's Go. Eu já tenho um tutorial ensinando a transportar pokémons. Apenas assista. É... Eu vou deixar na descrição. E o Meow. Ele é outro muito importante. Calma. Eu preciso ter certeza que eu vou conseguir pegar esse Dito. Ok. Cara, eu gosto muito do Dito. É porque ele é, tipo... Ele é o filho bastardo. Ele não tem nada a ver com os outros pokémons. Eu gosto disso. Ele é especial. Vocês sabem que o Dito é um pokémon especial. Eu acho ele especial. Enfim. 74 pokémons agora na nossa Pokédex. Estamos indo muito bem. Mas, agora... Para o centésimo... Centésimo. O centavésimo quinto vai ser você, Meow. E por que eu trouxe Meow aqui é porque ele, assim como outros pokémons, é exclusivo apenas da versão Let's Go Eevee. Então, você não tem como conseguir um Meow na Let's Go Pikachu sem ser por troca, hacks ou... É... Ou assim, transportando no Pokémon GO. Então, o meu jeito foi transportando no Pokémon GO. E eu espero que vocês não se importem com isso. Não é nenhum cheat em transportar no Pokémon GO. Na verdade, eu sou super a favor e eu vou fazer isso com bastantes pokémons. Porque o nosso objetivo aqui é capturar. E eu capturei eles no Pokémon GO. Quer você queira ou não, eu capturei eles de um jeito ou de outro. E agora, aí está o Meow. Eu não preciso me preocupar em evoluir ele, pois... O Person também é exclusivo do Pokémon Let's Go Eevee. Mas o jogo meio que te dá ele quando você quer fazer aquela montaria. Então... É, o Person não é bem um exclusivo, um exclusivaço do Let's Go Eevee. É possível conseguir ele antes. E agora sim, o Meow, que era exclusivo, não é mais para nós. Temos 75 pokémons. Falta pouco. Agora sim, estamos praticamente na metade. E... É, eu não sei quantos pokémons exatamente tem, contando com todos. Mas enfim, vamos pegar um muito especial agora, que é... Ninguém mais, ninguém menos. Que você, Meltan. Vocês repararam na minha transição? Eu aposto que você... Cara, eu estou ficando muito bom nisso, mas... Meltan, você é meu amiguinho... Ai, que fofo. Você é meu amiguinho, seja bem-vindo à equipe. Então, como eu ia dizendo, eu não sei quais pokémons são os especiais. Quantos são os especiais, além dos 150 e tantos da Pokédex. 151, 150, eu não sei. Mas, como eu não sei quantos especiais tem aqui nesse jogo, pode ser o Meltan, a evolução dele, que é o... É, eu não sei o nome. Eu sou poser, mas... Tem vários pokémons aqui que são só possíveis se capturar de uma maneira especial, não do jeito que o jogo era suposto ele te dar. Então, eu não sei quantos são necessários, mas chega de enrolar. O Meltan é um saco de ser capturado. Eu tenho um vídeo, como eu ia dizendo, de como capturar o Meltan, como ter ele no seu Pokémon Let's Go e no seu Pokémon Let's Go... Aliás, no seu Pokémon Let's Go e no seu Pokémon Go. Eu tenho um vídeo, vocês já devem ter visto, mas se vocês não viram, eu vou deixar aí na descrição. Assistam, porque foi bem legal de fazer aquele vídeo. Apesar de ter dado muito trabalho, eu achei que eu motivei ele o mais informativo possível. Mais do que aquilo é impossível de ser informativo. Pelo menos no objetivo de capturar o Meltan, que foi o que nós acabamos de fazer, então... É! Agora temos 76 pokémons na Pokédex. E por hoje é só. Eu não pretendo capturar mais nenhum. Seria ótimo se eu pudesse capturar mais algum por aí, mas... Eu não tenho intenção. Eu agora quero focar em... Ai, cara, ele é tão fofinho, fala sério. Eu gosto do design dele por algum motivo. Tipo... Eu não sou muito fã da maioria dos pokémons novos que tem lançado. Das novas gerações. Eu acho o design deles um tanto quanto... Não criativo demais. Ou exagerado. Ou não muito bem pensado. Eu não sei. Tem um pokémon que é uma chave. E outro que é um sorvete. Mas... Enfim, o Meltan, ele é uma... Engrenagem. Um parafuso. É uma engrenagem. Eu não sei qual é o nome. Uma chave de rosca? Não, uma rosca. Eu não sei. Enfim. Nós temos ele agora. 76 pokémons. E por hoje é só. Agora, vamos focar no que realmente importa. O que vocês realmente estão aqui para ver. Que é a batalha de ginásio. Eu sei que vocês já devem estar achando que esse episódio está um saco. Só pegando pokémons. Mas, não se preocupem. Eu não vou mais me distrair aqui. Vamos direto para lá. Porque... Eu mal vejo a hora de conseguir mais uma insígnia. Antes, eu vou só... Só me curar ali. E... Chega de... Meu Deus. Aquilo ali é o cara do... Ai, eu esqueci de falar com ele. Calma aí. Você. Eu esqueci de falar com você. Você é o cara que me dá o surf. Aliás, o... O swim, eu sei lá. Ah, nós costumávamos andar pelas ondas e tudo mais. Ah, o Lapras e Splash. O Lapras não consegue mais nadar aqui. Então... Vamos ficar juntos. Obrigado por me ouvir. E obrigado. Não, e como agradecimento, eu ensinarei você uma habilidade. Que é essa técnica, você vai poder viajar nos mares. Ah, eu sou o Pikachu e quer aprender também. Eu vou ensinar, então... Mesmo o diálogo sempre. Então... Por que eu estou perdendo meu tempo aqui, mas... O Pikachu não se importa que ele não é do tipo água. Ele vai literalmente aprender do jeito dele. Ah, você é tão determinado quanto o Lapras. Ok. Ensinaria a técnica, então. Obrigado, mano. Agora, fique sobre balanço na água. Abaixe seu centro de gravidade e mantenha o balanço do seu corpo. Ah, que fofo. Cara, como eu queria usar essa imagem pra Thumbnail, mas eu provavelmente vou ter que derrotar no líder de ginásio, então... Você conseguiu. Eu te daria essa prancha também. Ah, cara, muito obrigado. Sério, é... Era a habilidade que eu mais queria. Essa é a minha habilidade favorita de todos os jogos. Poder liberar novas áreas com o Fly, com o Surf, o Swim, sei lá. Mas, enfim, no próximo episódio eu vou cobrir um pouco mais tudo que eu possa explorar com ele. Tem vários lugares que eu posso. Mas agora, sem distração nenhuma, vamos... Meu Deus do céu, aquilo ali era um... Ai, sem distração nenhuma, nós vamos... Eu não vou conseguir, gente, eu sinto muito. Aquilo ali era um Psyduck com... Aquilo na água, eu enxerguei direito. Eu tava olhando durante a cutscene do cara. Porque durante a câmera, ele tava apontando pra aquele cara enquanto ele tava pegando a habilidade de água, mas... É um cabuto, velho. What the fuck? Ai, meu Deus, que fofinho. Ok, sem mais distrações, aqui estamos nós, no Ginásio das Sombras. Esse não é o nome verdadeiro do ginásio, mas tem fumaça para todo lado. Nós aqui da Safari Zone, em Futsia City, estamos felizes em receber você. Você agora vai ter que mostrar que você tem 50 espécies de Pokémon. Eu não tô nem aí pra minha tradução, eu estou falando que eu falo em todos os ginásios. Muito bem, você parece ter 77 espécies... Eu tenho 77, eu contei errado. Eu podia jurar que eu tinha 76 com o Melta. Enfim. Tá legal, muito obrigado, velho. Parece que podemos, então, acessar o... Wait, what? Você gostou do meu disfarce? Eu uso esse estilo para confundir os meus inimigos e vencê-los em uma batalha. Isso é telepó... Uau, wait. Eu fico impressionado sempre que ele faz isso comigo. Ele pareceu muito como eu, não é? Agora, entre. Experimente os seus próprios movimentos. É sério, eu tô cagando pra tradução desse cara. Ele sempre fala a mesma coisa, então... Estou muito se você se importa, mas ele sempre fala a mesma coisa. Enfim. Ah, wait. É sério? Nossa, que legal! Ok. Não, eu realmente fiquei, tipo... Eu posso enfrentar ele direto. Mas não, eu tenho que cruzar esse labirinto de fumaça. Que legal, velho. Eu acho que eu vou ter que enfrentar esse cara, não é? Ele não vai virar. Eu não tenho escolha. Não tem nenhum outro caminho por aqui. Eu não tenho escolha. Manda vir. Ah, seus pokémons. Ah, 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 ah. Ok. Finalmente chegamos. Oh, oi. Ah, não. Cara, não brinca. Uh, ha, ha, ha. Ah, cara. Sério, precisava de... Uou. Ah, ok. Uma mera criança como você quer me desafiar. Só essa ideia me deixa arrepiado de alegria. Muito bem. Eu irei aceitar o seu desafio e mostrar o verdadeiro terror de um mestre ninja. Os oponentes não conseguem encostar em mim, pois o meu veneno ameaça sua estabilidade. Ok. Sinta o desespero dos meus pokémons, tipo veneno. Ou melhor, você quer dizer que eu vou sentir desespero, né? Eu estou acostumado com esse tipo de coisa. Minha nossa, cara. Que posição irada. Ok, gostei dele. Ele realmente tem uma entrada em batalha muito legal. Eu já virei um fã, mas tá. Ele tem um coffin que... Aliás, é um izin. Nossa, my bad. Enfim, ele provou ter fraqueza contra... Wait, what? Eu não vou conseguir... Ai, droga. Que saco. O izin se provou ter um pouquinho de fraqueza contra a habilidade de água. Pelo menos na última batalha. Embora essa não seja a propriedade que ele seja fraco, como já deu pra ver. Mas eu acho que ele tem menos resistência a isso do que a eletricidade. Ou eu posso estar falando besteira, mas eu sei... Eu sei que ele é fraco, aground, mas de qualquer maneira... Vocês estão tendo uma palinha do futuro. Tá? É só o que eu posso dizer. Eu disse que eu não ia falar muito sobre isso há um tempo atrás. Nesse mesmo episódio. Mas eu não quero entrar em muitos detalhes ainda. Porque eu quero surpreender vocês. Mas enfim. Eu quero derrotar esse Weezing só com o meu Pikachu. Com o Floor e Fall deve ser mais do que o suficiente. Não é? Não. Não foi. Definitivamente não foi. Droga, cara. Mas tudo bem. Eu vou contar mais uma vez com o meu Bond com o Pikachu. Eu percebi que eu tenho que fazer muito, mas muito carinho nele antes de entrar em qualquer batalha com um líder de ginásio ou qualquer gente mais forte assim. Porque o meu Bond com ele pode salvar muito das batalhas. Quanto mais amigo a gente for do Pikachu, mais frutas e carinho nós fizermos com ele. Mais ele vai ser salvo por aquele coração que aparece em cima da cabeça dele. Esse mesmo. Ou seja, mais uma vez ele perdeu o veneno que tinha sobre ele. E eu não vou trocar de Pokémon. Eu vou continuar com o Pikachu. Agora ele vai trazer o Muk. E eu vou usar o Zip Zap. Talvez isso não mate ele de vez. Mas eu sei que vai dar bastante dano de qualquer maneira. Então Pikachu, manda o Zap pra ele. Perfeito. Deu bastante dano. Eu vou usar mais uma vez só por garantia. Eu não quero arriscar muito. Eu não queria ficar envenenado. Droga, cara. Toda hora eu fico. Como eu odeio essa habilidade. Esse não poderia ser o pior ginásio pra mim. Mas de qualquer maneira. O meu Bounce com o Pikachu tá tão alto. Que isso não se mostrou sem problema nenhum. Zap, Zap. Eu ia falar Zap Zap. Mas eu misturei com o Zip Zap. Agora. Deu um jeito no Muk. Que aí será o próximo que ele vai trazer. Eu vou ter que trocar pro Pikachu. Eu acho que não. Machoke? Pelo menos ele evoluiu. Eu acho que o Machoke é um bom Pokémon pra manter na equipe pra sempre. Eu posso estar falando besteira. Mas eu acho ele um Pokémon super forte. Com uma combinação certa de golpes. Ele pode ser bem ameaçador. Mas o Zip Zap agora. Vai ser o golpe mais forte até agora nessa batalha. Eu não matei o Venomoth. What the hell? Eu podia jurar que eu ia ter derrotado ele. Porque ele é tipo voador. Ah, tudo bem. Só pra não gastar muito PP. Eu vou usar o Splish Splash. Deve ser mais que o suficiente. Foi. E agora? Só falta mais um Pokémon pra esse cara cair. Quem será que ele vai trazer? Por favor. Um Golbat. Nossa, perfeito. Agora sim acabou pra ele. Ele deixou os piores por último. Então. Significa que vamos vencer essa batalha no próximo Zip Zap. Assim eu espero. Certo, Pikachu? Ou não? Porque ele usou esse maldito Shield. Tudo bem. Não tem problema. Um turno a menos. Mas agora no próximo você não vai conseguir usar. E esse vai ser o fim do seu Zubat. Aliás, do seu Golbat. Olha lá, Pikachu. Mostra pra ele. Nossa, cara. É tão satisfatório. Dar Hit Kill com o Pikachu e um Golbat. Porque eu odeio tantos Pokémon. Eu não sei porquê. Mas eu não gosto dele. E ver ele tomando Hit Kill é satisfatório demais pra mim. Enfim. Derrotamos o Mestre dos Ninjas. E vamos 7 mil. Holy shit. Foi bastante coisa. Hã. Aqui está sua insígnia de alma. Trabalho, amigão. Mais uma vez. Dessa vez foi tudo graças a você. Agora com essa insígnia você consegue. É Pokémon nível 60. Tá. Tudo bem. Eu não tenho amigos pra fazer trocas e tudo mais. Mas... Ah. Tô misto também. Um TM de veneno. Muito obrigado. Mas não. Esse pode ser um TM super forte. Mas eu odeio tanto veneno. Que eu não quero nem ter ele pra mim. Esse TM foi passado de geração em geração na minha família. Por 400 anos. Quando um Pokémon atingido com um veneno. Ele toma mais dano durante os turnos. Tenho certeza que vai aterrorizar os seus oponentes. Eu tenho certeza também. Isso me aterrorizou bastante durante a batalha. Mas... Derrotamos ele. Graças ao Pikachu. E ele parece que tá super feliz. Aliás. Tá nervoso. Tudo bem. Pikachu não se preocupa. Assim que minha mão... Minha mão desbugada... Ah! Caraca, como eu odeio. Esse motion. Às vezes fica super bugado. Enfim. Oh, meu Deus. Que fofo. Eu não sabia que era pra fazer cosquinha nele. Mas... Bom. É isso, pessoal. Eu vou deixar esse episódio por aqui. Nós fizemos bastante coisa. Embora o vídeo tenha sido um pouco curto. Eu acho. Eu não sei. Eu fiquei falando durante... 53 minutos. Mas... Eu acho que foi porque eu cortei bastante. Provavelmente. Então... É! Muito obrigado por assistirem. Eu vejo vocês no próximo episódio de Pokémon Let's Go Pikachu. Até mais.